Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank e clientes aproveitam falha e desviam 23 milhões do sistema do investimento, da conta do C6 Bank. Através de uma falha sistêmica, eles aproveitaram e zarparam aí 23 milhões. Que prejuízo, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Uma possível falha no sistema permitiu que clientes do C6 Bank desviassem o valor de 23 milhões a partir do produto CDB Crédito. CDB mais cartão de crédito, aquele que aumenta o limite do cartão. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso que de maneira preliminar beneficiou cerca de 5 mil correntistas do banco, sendo a maioria moradores da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A informação da fraude foi divulgada nessa segunda-feira, dia 2, pela Veja. De acordo com o veículo, existem linhas diferentes e em uma das linhas a polícia apura se houve planejamento do golpe por parte de uma organização criminosa. No outro, os agentes desconfiam que o problema foi descoberto e que os moradores foram passando informações um para os outros. O golpe chamou a atenção das autoridades porque foi cometido por correntistas existentes e em smartphones únicos. Além disso, também já foi registrado que os desvios ocorreram em pontos específicos da comunidade Fluminense. A história está sendo investigada pela polícia e o C6 Bank pediu para que a justiça bloqueie a conta de todos os envolvidos. Apesar de conseguirem o dinheiro, todas as pessoas estão com uma espécie de débito no banco. Os clientes suspeitos utilizaram uma operação financeira do C6 Bank, chamada CDB Crédito. Nesse serviço, a pessoa tem como limite do cartão de crédito o mesmo valor que ela aplica no Certificado Depósito Bancário CDB, que é um tipo de investimento em renda fixa. Ou seja, se a pessoa tem investimentos de R$ 300 na modalidade, o limite do cartão dela fica em R$ 300. O banco digital libera, porém, um valor máximo de R$ 10 mil no limite do cartão de crédito. E para dar segurança, o CDB Crédito bloqueia parte do valor que o cliente investiu, enquanto a fatura do cartão de crédito não é paga. E foi nesse momento que a falha de segurança aconteceu. Os correntistas suspeitos de aplicarem o golpe descobriram uma forma que podiam usar todo o limite do cartão de crédito e, ao mesmo tempo, resgatar todo o valor investido na renda fixa. O C6 Bank, que já é vítima de outro golpe no estilo rachadinha, não se pronunciou sobre o caso. Essa matéria foi o TecMundo que divulgou, tá? Mas nós temos uma outra matéria também. O Tecnoblog, né, ele divulgou de uma forma diferenciada. Vamos dar uma olhadinha como eles divulgaram a matéria. Se vocês veem que sofreu mais um golpe milionário, a Polícia Civil, o Estado de São Paulo, está investigando o desvio de R$ 23 milhões realizado por 5 mil clientes do banco digital. A fraude ocorreu na modalidade de CDB Crédito oferecida para a Fintech. Aí, logo abaixo, está assim. A Polícia Civil desconfia que a fraude seja obra de uma organização criminosa, já que os golpes se concentraram em uma comunidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os investigadores também avaliam outra possibilidade mais simples. Pessoas podem ter ficado sabendo da brecha do sistema e informação boca a boca. Assim, os correntistas aproveitaram a fraudar do sistema enquanto podiam. De qualquer forma, o caso segue sob investigação. No meio tempo, o C6 Bank está tentando bloquear na justiça as contas correntes dos usuários que realizaram a fraude. A Fintech também já cobra os valores dos clientes, já que o dinheiro desviado implica também na criação de dívidas com o banco. No início de abril, o C6 Bank também sofreu outro golpe em maio do ano passado. A Polícia Civil de São Paulo está investigando um esquema de rachadinha com clientes do banco, que segundo a autoridade, desviou mais de 50 milhões. Neste caso, a fraude teria sido chefiada por uma funcionária de uma empresa terceirizada, que seria responsável por fazer relação entre usuários e o banco digital. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vocês observam aí que o sistema tem que ser muito bem feito. O C6 Bank já passou por uma fase ruim, com os golpes que deram nos aposentados, pensionistas e tal, empréstimos consignados. Demos uma nota do C6 Bank aqui no canal para explicar o que o C6 Bank disse referente àquele tema. E temos agora mais essa de clientes que viram uma brecha aí para poder dar golpe no investimento do C6. O limite máximo que vocês sabem é R$10.000 para cada aplicação no cartão de crédito. Então o cliente pode pôr R$10.000 e aplicar aí e ter um cartão de crédito Black, por exemplo. R$25.000, se eu não me engano, estava acontecendo também para clientes da PJ, né? Poderia também pegar o aumento de limite no cartão de crédito e também mais benefício com o banco. E aí vocês observam, né? O banco cria uma forma de poder ajudar as pessoas, porque essas pessoas que não têm limite, teoricamente quando ele aplica o investimento no banco, no caso para o cartão crédito, ele queria ter uma mostragem de limite no cartão, para poder usar como um outro cartão qualquer. No entanto, as pessoas ao invés de usar para o bem, acabam usando para o mal. E aí transformam as possibilidades mais difíceis para outros clientes. E quando acontece esse tipo de golpe, segundo a matéria, um golpe que foi dado, R$25.000,00 no caso, tudo bem que o banco pode ter conseguido recuperar o valor, e esses clientes que fizeram isso, como que eles ficam perante ao banco? Imagina eles terem ali o cadastro cancelado por desinteresse comercial, uma marcação no cadastro, e aí você imagina se isso vai para o banco central e o banco central comunica às outras instituições financeiras. Como que ficam esses clientes? Com alerta de golpistas, alerta de golpe, então é muito ruim. Mexer com dinheiro que não é nosso é muito complicado. E eu sempre falo aqui no canal, só usa aquilo que você pode pagar, só faça aquilo que você pode usar. Então se você tem um cartão de crédito que é seu, que o banco te confiou, o banco confiou em você, te deu um limite de crédito, só usa aquilo que você pode. Por que eu quero fazer essa manobra para poder ganhar o cartão, ter um limite e tirar o meu investimento? Onde você vai parar? Então assim, esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de manobra, aplica o dinheiro, tenta sacar todo o valor do investimento, mais o limite que o banco colocou ali, teoricamente essas pessoas aí, para a educação financeira é zero. Porque como que pode? Eu coloquei 10 mil reais, ganhei o cartão, usei o limite dos 10 mil, e rapidamente eu retiro os 10 mil reais, zero o limite, lógico que eu levei 10 mil reais, mas teoricamente eu estou dando o quê? Uma margem para falar que eu dei golpe. Porque se você sabe que se você tirar o dinheiro, o banco bloqueia o valor, então teoricamente eu coloquei os 10 mil reais, tirei os 10 mil reais e zerou o limite. Então eu fiquei devendo com o banco 10 mil reais. Se vai pagar é outros 500. Mas foi isso que aconteceu. As pessoas pegaram 10 mil reais, colocaram, teve uma manobra no sistema, pegaram 10 mil reais de volta, que é o investimento que ele colocou, usou os 10 mil que o banco liberou no cartão, ficou devendo 10 mil para o banco. E provavelmente nunca mais terá crédito com o C620. Então foi isso que aconteceu. Chatíssimo. É um negócio chato, porque foi parar nas mídias. Você pode ver as maiores revistas, a Beija, entre outras aí, como eu acabei de falar, publicou, e agora está sendo investigado pela polícia. Então, quer dizer, legal não é. Mas mostra realmente que nós brasileiros precisamos aprender muito ainda sobre isso. Principalmente, eu aqui no canal, que eu tento pregar da melhor forma possível, mais próximo das nossas normalidades, que o cartão de crédito é um benefício que nós temos e se saber usar, com certeza, você tem benefício com ele. Com certeza, usando adequadamente esse cartão, você tem um retorno financeiro através desses cartões. Mas agir dessa forma aí não é legal mesmo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. José Santos Pedrosa, um grande abraço. Gabriela Machado, um grande abraço. Vivendo pela fé de Cristo, um grande abraço. Diego NS, um grande abraço. Moisés Lima Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto